Diego e Babagogo Quero lhe ver e não vejo a hora Eu rezo e imploro Me pedi sua benção, mãe, senhora Senhora, quero lhe ver e não vejo a hora Eu rezo e imploro Eu vim de longe, vim aqui lhe agradecer Tudo que você me dá, mãe É força pro meu viver Eu vim, minha mãe, eu vim, minha mãe Aqui lhe agradecer Eu vim, minha mãe, eu vim, minha mãe Aqui lhe agradecer Vim pedir sua benção, mãe, senhora Quero lhe ver e não vejo a hora Eu rezo e imploro Vim pedir sua benção, mãe, senhora Senhora, quero lhe ver e não vejo a hora Eu rezo e imploro O meu canto se refaz O seu canto de fé me fiz No seu colo sou criança Nos seus braços sou feliz No seu colo sou criança Nos seus braços sou feliz Vim pedir sua benção, mãe, senhora Quero lhe ver e não vejo a hora Eu rezo e imploro Vim pedir sua benção, mãe, senhora Senhora, quero lhe ver e não vejo a hora Eu rezo e imploro Vim pedir sua benção, mãe, senhora Senhora, senhora, quero lhe ver e não vejo a hora Eu rezo e imploro Vim pedir sua benção, mãe, senhora Senhora, quero lhe ver e não vejo a hora Eu rezo I imploro 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 Amém.